A partir de agora, você vai conhecer o Diálogos Imagem e Credibilidade, um conteúdo de análises que servirá para suas tomadas de decisões. Disponibilizado no formato On Demand, levaremos para você módulos personalizados que atendam às necessidades do seu negócio, do seu setor, do seu nicho de mercado. Nova correlação entre poderes e instituições, com Alexandre Jardim, novo Congresso Nacional e as pautas de interesse, com Rodolfo Lago, as reformas e a nova agenda política, com André César, Poder Judiciário e a judicialização política, com Oscar Moraes. Reunimos profissionais experientes e reconhecidos em suas áreas de atuação para levar até você informações precisas e privilegiadas dos cenários de poder, com durações que podem variar entre uma e três horas nos formatos presencial e digital, e até evoluir para um novo serviço que se adeque à sua demanda nas áreas específicas de nossos especialistas. Diálogos Imagem e Credibilidade. Seu poder de decisão. O que diz o mercado sobre o governo? Começa agora Brasília já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigas, amigos? Bom dia e parabéns, né, Rodolfo Lago. Hoje o Rodolfo Lago faz mais um aniversário. A gente não vai contar a idade, não, mas é um jovem que está aqui iniciando a sua carreira, tentando analisar a política quase impossível do Brasil. E hoje a gente traz para vocês uma pesquisa, né, Rodolfo, da Genial Quest, um instituto que juntamente com o mercado tem feito pesquisas de avaliação e essa trata exatamente do mercado financeiro. É uma pesquisa que aconteceu somente uma vez esse ano, com dados muito próximos da realidade, e foi em março. Portanto, essa que sai agora em setembro, ela nos dá alguns dados comparativos que chamam bastante atenção, né? É, pois é, eles têm feito essa pesquisa aí, né, com representantes do mercado financeiro, né, avaliando como o mercado financeiro enxerga o governo. Na verdade, Alexandre, não foram só duas, acho que foram três rodadas. Nesse período. É, eles fizeram a primeira vez e era muito ruim a avaliação. Na verdade, você me corrigiu corretamente, a gente não pode deixar de dar uma boa informação. Na verdade, não foram duas, foram quatro. A primeira foi em março deste ano, a segunda foi em maio deste ano, a terceira foi em julho deste ano e agora vem a de setembro. É isso aí. Então, quer dizer, eles periodicamente têm verificado isso junto a representantes do mercado financeiro, financistas, banqueiros e tal. E é preciso dizer o seguinte, né, a primeira coisa que é preciso dizer com relação a isso. É um ambiente hostil ao governo, é um ambiente onde a maioria das pessoas é de oposição ao governo. Num determinado dado da pesquisa perguntam quem são os políticos, as pessoas, as autoridades que eles mais admiram. Aqueles mais admiram é Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, governador de São Paulo, Tarsísio de Freitas. Então, é um ambiente hostil ao governo. Mas o que essas rodadas de pesquisa mostraram? Um pessimismo muito grande no início do governo, né? Uma melhora muito grande quando se chegou ali na virada do primeiro para o segundo semestre e uma queda agora. É. Isso chama atenção pelo seguinte, como bem disse o Rodolfo, claro, grande parte do mercado se concentra em Rio e São Paulo. O Brasil é muito maior do que essas duas capitais, mas o mercado financeiro ativo está ali, sendo que São Paulo fala, inclusive, mais forte do que o Rio de Janeiro nesse sentido. E, claro, grande parte desse empresariado ou desse mercado financeiro, de quem circula dentro deste universo, tem por parte do Lula uma grande desconfiança. Não só pelo histórico anterior, mas pela própria proximidade dos chamados governos de direitos. Isso não acontece no Brasil, não. Isso acontece em todos os lugares do mundo. Porém, o mercado financeiro é um balizador. Isso é importante que seja colocado. Porque se o mercado financeiro não tem poder para derrubar ou eleger um presidente, ele tem para mexer nos ânimos de quem tem condições para fazer isso. Porque quando o mercado reclama, os parlamentares que esse sim tem poder de decisão sobre um governo, eles podem ser influenciados. Portanto, essas pesquisas têm esse grau de importância. Mas, como você disse, é importante a gente também ressaltar. Em março, eram 90% deste público que não apoiava o presidente Lula. Agora, são 47%. Claro, é uma mudança que não mostra positividade, porém, diante do número anterior, é quase uma vitória. É, sem dúvida. Quer dizer, quando chegou ali no início, na primeira rodada da pesquisa, nenhum, nem nenhum dos entrevistados dizia apoiar ou avaliar positivamente o governo Lula. Depois isso foi subindo, chegou aí no caso dos positivos a 20% e agora caiu de novo para 12% o positivo. Quer dizer, então, é isso, o governo não tinha, a expectativa era zero junto a esse pessoal, melhorou e agora deu uma queda. Agora, o que chama a atenção é justamente o desempenho daquele que tem sido visto pelo mercado ou estava sendo visto pelo mercado como uma âncora de sustentação da política econômica, que é o ministro da Fazenda, o Haddad. Porque justamente o Fernando Haddad, ele teve uma expectativa muito ruim no início do governo, ele cresceu no meio do governo e a pesquisa demonstra isso, e agora o mercado começa a ficar com uma certa desconfiança, talvez porque ele não esteja tão presente nas negociações de congresso como esteve antes. É, o que aconteceu ali? Aí a evolução é muito interessante. Na primeira rodada da pesquisa, só 10% tinha uma avaliação positiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Aí isso foi subindo e chegou a um patamar impressionante ali justamente, era esse momento, a virada do primeiro para o segundo semestre, momento em que o Congresso aprovou, a Câmara aprovou a reforma tributária, aprovou o arcabouso fiscal, ele chegou a 66% de aprovação entre esse grupo do mercado financeiro. E agora isso caiu para 46%. E aí eu acho que tem bem a ver com isso que você está falando, Alexandre. Nesse momento ele participou muito ativamente das negociações, o governo conseguiu aprovar essas coisas, e aí então agora nós estamos nesse momento em que as negociações ali para a escolha de ministros do Centrão, do PP, do Republicano, não passaram tanto por ele. Lá no Senado a reforma tributária está sendo discutida, ela ainda não tem muita clareza ali de para onde ela vai. É o momento em que o Fernando Haddad saiu um pouco desse protagonismo aí. Ele não é visto neste momento como o ator principal das mudanças que interessam ao mercado, que são as financeiras. E aí gera uma outra informação, que é justamente em cima da expectativa. A expectativa hoje para um futuro positivo é de apenas 36%. E o negativo de 34%. Portanto, a gente está praticamente empatados com relação a expectativas de futuro. Isso mostra um pouco dessa desconfiança com relação à política econômica. Esse dado também é curioso, porque veja só, lá no começo, na primeira rodada da pesquisa, 78% dos entrevistados achavam que a coisa ia piorar, que a coisa não ia melhorar. Isso daí depois caiu para 61%, caiu para 21% apenas, justamente nesse momento aí da virada dos semestres. E agora isso voltou a subir para 34%. E aí todos os números meio que encostam, porque a avaliação positiva começou com 4%, chegou a 53%, caiu para 36% e a regular está em 30%. Ou seja, os números estão muito próximos um do outro. E isso gera justamente esse outro dado, Rodolfo, que é com relação ao país estar indo, segundo o mercado, na direção certa ou errada. Porque aí você vê, hoje o mercado acha que 70%, quer dizer, 72% do mercado pesquisado acha que o país está indo na direção errada. E somente 28% acha que está indo na direção certa. Mas se a gente for também fazer essa avaliação com relação ao passado das pesquisas, lá no início do ano o número era de praticamente 100% e que daria errado. Exatamente. Então quer dizer, você teve essa situação, todos esses números mostram isso, houve uma melhora na avaliação, um aumento do otimismo, e isso agora reduziu, que é algo aí que deve acender junto ao governo alguns sinais amarelos. E o principal ponto ali que eles mostram que o mercado financeiro desconfia é na capacidade que esse governo tenha de realmente segurar as contas, evitar os gastos, cortar despesas. Por exemplo, praticamente nenhum deles acredita que o governo vai realmente conseguir manter a meta prometida, cumprir a meta prometida de zerar o déficit, ou seja, gastar igual ao que arrecada. Todo mundo acha que isso não vai acontecer. Lembrando que justamente este humor do mercado mudou com o envio do projeto de lei orçamentária, porque foi justamente naquele momento que o mercado viu e foi sinalizado para o próprio mercado que o governo não estava interessado em cortar despesas. Ele estava, na verdade, interessado em aumentar a arrecadação. E quando se fala em aumento de arrecadação, mas não se manda uma outra conta de corte, o mercado fala, opa, a intenção é gastar, e gastar gera inflação. Exatamente. Criticam as medidas anunciadas no novo PAC. Enfim, tudo isso para o mercado é enxergado como uma vontade de gastar mais do que arrecada, o que para eles aí, para esse pessoal que tem uma ideia muito conservadora com relação a essas coisas, isso tudo daí gera críticas. E isso só confirma o último dado, porque o nosso tempo já está mais do que estourado para a gente passar, que é justamente com relação à taxa de juros. Porque se tem justamente toda essa expectativa negativa, e ainda que tenha melhorado com relação ao passado, existe muita desconfiança com relação ao futuro, a famosa taxa Selic, que o Copom decide mensalmente, no início de outubro será novamente colocada em questão, 80% dos pesquisados não acreditam mais que vai ter mudança no índice. Apenas 10% de um lado e de outro acha que pode ter aumento ou queda. Portanto, a desconfiança mantém a taxa estável. É isso aí. É isso mesmo. Então, são esses números aí. A gente hoje estourou um pouco o tempo, deem um desconto aí para nós. Mas é aniversário de Rodolfo Alvo e ele merece. E a gente agradece a sua audiência e a sua paciência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Tchau.